Olha aí, o pessoal da limpeza veio fazer aqui o recolhimento desse contêiner e se deparou exatamente com ele em chamas e agora vai ter que sair né, vai ter que levar para o lixão, lixão controlado, vai ter que levar o contêiner em chamas porque eles apagaram aqui, mas ainda está queimando lá dentro né, então olha só o que a gente acompanha aqui, a gente pede aí mais conscientização das pessoas que passam por aqui e até um fogo, isso prejudica o trabalho da limpeza pública da cidade, temos que colaborar todos para a limpeza pública do município, então olha aí o que que acontece, os profissionais tem agora que recolher, você vê aí a imagem do contêiner em chamas ainda sendo levado agora para o lixão controlado da cidade né. E aí E aí E aí E aí